Blog do Chico Pontes, bancada do esporte da TV5, bancada da bola da FM 106.5 Minutos, sinais do primeiro jogo, Vasco da Gama 2, Imperador 2, sub-15, semifinal aqui no Florestão Nessa segunda-feira, 22 de novembro, Jackson Rodrigues no apito, vai pedir a bola, vai pedir Terminou, o Imperador estava ganhando de 2 a 0, o Vasco foi para cima e empatou, 2 a 2 Vou mostrar para você aqui a galera, aí a galera aí, aí a galera aqui, olha aí Olha a torcida aí, vou mostrar a torcida aqui, rapaz, o Florestão gosta de gente De vez em quando está aumentando a galera aqui no Florestão Aê, aê, aê garoto Aê, blog do Chico Pontes, bancada do esporte da TV5, bancada da bola da FM 106.5 Em nome da Verágua, IP Imobiliária, área super, Sesc Taquigawa, 2 a 2 no tempo normal E agora, a decisão vai ser os pênaltis Agora são pênaltis intercalados, quem perder, perde o jogo Goleiro do Vasco da Gama, está na posição dele, o Neném E vem o jogador do Imperador Galvez para a cobrança É a série de pênaltis intercaladas Aê, ele arruma a bola na marca da Cal Em nome da Verágua, IP Imobiliária, área super, Sesc Taquigawa Blog do Chico Pontes, bancada do esporte da TV5, bancada da bola da FM 106.5 2 a 2 no tempo normal O Imperador estava ganhando de 2 a 0 Aí o Vasco foi para cima e empatou Agora nos pênaltis foi empate na primeira série E agora daqui para frente, quem perder, perde o jogo Vamos lá Imperador converteu O Imperador converteu Vamos ver agora o Vasco daqui E vamos que vamos Chutou Converteu Converteu Empate 1 a 1 Na outra série de pênaltis, está empate 1 a 1 Galera ali, não arreda o pé Está aí ó Está aí ó Está aí a torcida Olha aí ó Aê rapaz, o Florestão gosta de gente Florestão gosta de povão Olha aí Galera aí Vamos então para o pênalti Goleiro do Imperador O Lucas Toma a posição E o cobrador também No campo O árbitro Jackson Rodrigues Conversou com o jogador do Imperador Orientou E vamos ver agora Autorizou Autorizou Para fora Para fora Que situação para o Lucas agora Pressão em cima dele Tem o Vasco da Gama Chutou Defendeu o Lucas Rodomilson 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 Marcou Acabou Terminou 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 O Vasco da Gama Derrotou o Imperador Dos pênaltis Arbitro Jackson Rodrigues Vai no grande goleiro Lucas Rodomilson Rodomilson Que fez Belíssimas Defesas E agora Está nessa Tristeza Total Jogadores do Vasco da Gama Aí o técnico do Vasco Vem aqui Para ajudar Aí o técnico do Vasco E ali A galera A galera do Vasco Ganhou dos pênaltis Ganhou dos pênaltis Devotou o Imperador Havês É finalista Do Sub-15 Aí com a torcida Aí o jogador Cadê o Airon? Aí Aí Rapaziada Rapaziada É o Vasco Porra Camisa 3 Número 3 Cadê o Airon? Airon 18 9 Cadê o Airon? Vem cá Airon Vem cá Airon marcou os dois gols no tempo normal Aí Número 14 Marcou os dois gols no tempo normal Né Airon? Muito feliz Né Essa vitória aí para nós Agora vamos para a final E vamos ganhar Muito bem Parabéns Aí a galera do Vasco Tá Aqui a galera do Vasco Aí a galera do Vasco Aí a galera do Vasco Ali a torcida Do Imperador Torcida do Imperador Ali ó Aí a galera Vibrando Vibrando Isso é legal Isso é legal E E Foi Como nunca Perderam Como sempre Foi Aí a galera Se manifestando Aí a galera Se manifestando Vem ali O Professor Jesus Professor Jesus Tá chegando Aqui Professor Jesus Tá chegando Aqui Perdia de 2 a 0 Foi pra cima Empatou Ganhou Dos pênaltis E tá na final Chico Porto Primeiramente Queria agradecer Mais uma vez A você E dizer que Nós sempre Trabalhamos A calma Na hora de pegar o gol Porque geralmente O time se perde Quando pega um gol E a gente pegou dois Que é mais grave ainda E eu sempre orientando Pra manter a calma Pra manter a calma Pra manter a calma A gente manteve a calma Empatamos o jogo Deus Nos abençoou E estamos na final O Airon Camisa 9 É seu anjo da guarda O Airon Foi a peça chave Deixou de fazer Mais cedo O que eu orientei Pra fazer no começo Como o goleiro deles Era de pequena estatura Pra bater mais cedo No gol Ele esqueceu de bater Na hora que bateu Fez o gol Parabéns Obrigado Tá na final Tá aí o professor Jesus E a galera vibra E a galera vibra E a galera tá vibrando Vasco, Vasco Preparam aí agora Pra encarar nós Vasco, você tá Muito bem Blog do Chico Pontes Bancada do Esporte da TV 5 Bancada da bola da FM 106.5 Falou, meu irmão Em nome da Verágua Da IP Imobiliária Aria Super Sesc Itaquigawa Fecha o primeiro jogo E agora vai começar Independência em Andirá